Um Banda Brasil, nosso canal de encontro diário com os orixás. Ogum tem uma oração para você. Meu pai Ogum, creio na bondade infinita do vosso coração. E por isso com imensa fé peço. Que nunca falte a minha família saúde. Lar e alimento. E luz física e espiritual. Remediar a necessidade em que me encontro. Meu pai Ogum, espero na misericórdia sem limites. O que você tem com aqueles que o invocam? Ouça meu apelo e resolva minha necessidade urgente. Ogum Yei, meu pai. Eu te amo, com todo o meu coração. Eu me entrego e me consagro ao seu coração amoroso. Ouça minha oração, eu imploro. E remediar minha grande necessidade. Pergunte o que você quer obter. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Meu grande Pai. Que você disse, peça e você receberá. Dignar-se a ouvir benignamente. O apelo que eu faço a você nesta necessidade. E conceda-me favoravelmente. A graça que eu peço. Se for para sua maior glória em minha alma. Assim seja. Meu Jesus, misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Meu Senhor Jesus Cristo. Livra-me de todas as minhas iniquidades. E de todos os males. Faz-me sempre aderir aos teus mandamentos. E não me deixe nunca me separar de você. Santo Menino Jesus da Saúde. Abençoe-nos com ternura. Com que abençoaste os pecadores da Palestina. E com esta bênção desperta em nossas almas. O arrependimento sincero da culpa. Aumenta nossa fei-submissão. A tua adorável vontade. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Alivia nossas doenças. Consola-nos na tristeza. E nos conceda a renúncia necessária. Sofrer pacientemente. E fazer o mais benigno menino santo. Que sejamos dóceis a tua graça. E humilde de coração. Que assim seja. Meu Pai Ogum, eu te dou minha alma. Minha vida e meu coração. E nas tuas mãos coloco a minha esperança. Rezar o credo e a ave. Repita a oração e orações três dias consecutivos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos para ajudar o canal a levar a palavra de Deus e dos orixás a todos. Obrigado. Obrigado.